Galera, deixaram no comentário aí me pedindo pra me mostrar a panelada do siri Vou mostrar lá agora aqui minha mãe fazendo a panelada do siri, galera Ei, meu amigo, ei, quem? Meu compasso é Guga aqui, né, Guga? É, não é? Agora ele fez um comigo, outro do mãe que eu não gostei não, ó Eu vou pegar ele também, você vai ver Eu vou te pegar Vou lhe pegar Vou pegar aqui que eu lhe envovo Lhe envovo, né? Anda aí, anda aí, anda aí, anda aí Mostra a panelada do siri, galera A panelada do siri Aqui, ó A melhor cozinheira do Nordeste Minha boi Ó, galera Guga O que é, Guga? Gostoso Ah, você vai comer não, meu filho Eu vou Oi? Peguei também Ó, galera, essa aqui é minha mãe aqui, ó Essa aqui é minha mãe, é meu anjinho Cozinhando a panelada do siri, né, mãe? É, né? É? Dê um chá pras galeras, dê um chá pras galeras aí Diga assim, tchau, galera Galera, olha Mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui Tá pegando direitinho, hein? Coisa boa Galera, opa aqui, galera Olha a pan... Vai queimar que tu mel Ave Maria Deixa quieto, quem tá vendo? Tá vendo o quê? Tá vendo aí? Tá vendo? Galera, opa aí, galera, ó Olha a panelada do siri, opa aqui Ó, e aí? É de deixar água na boca, né, galera? Ó, olha Vem aí Tá vendo, galera? Ó, a cozinheira aqui, ó Minha cozinheira privilegiada aqui Não é, Guilherme? É É, né? Vamos comer aquela panelada do siri Também é minha avó Agora, é? E eu gosto muito dela E é, porque tá cozinhando siri, véi? Também é minha avó Oi? Também é minha avó Aí tu gosta muito dela porque tá cozinhando siri agora, né? Não, também gosto Galera, show de bola Tá vendo, galera, isso aí, galera, ó Show de bola aí, tá vendo aí, ó Isso aqui, a gente não tá muito bonito não Mas a gente vai organizar por aqui ainda Não é, não é? Eu disse a ela já pra ela Eu falei pra ela pra fazer uma puxada aqui Mas não quer fazer a puxada Né, Lúcia? Eita, galera Agora Agora o siri sai, véi? Agora o siri sai Vocês pediram pra me gravar aqui, ó Tá vendo aí? A gente agora vai comer uma panelada de siri Se vocês quiserem vir Seja bem-vindo, beleza? E outra, galera E outra, ó Vê só Comenta aí a cidade de vocês Comenta a cidade de vocês aí Comenta a cidade Que eu tô mandando Vou tirar um dia Só pra fazer um vídeo Mandando um alô Pra vocês Comenta a cidade E o nome de vocês Que eu vou Mandar um alô pra vocês, beleza? Tamo junto aí Mete o dedo no canal Se inscreve Ó Compartilha Vai lá no meu Instagram também Mete o dedo Né, galera? E outra Tem pessoas aí que tá perguntando Pro nosso amigo gato Gato tá em casa Tá em casa Mas só que, tipo assim Amanhã ou depois, galera Eu posso até Voltar a gravar ele Agora, enquanto isso, galera Eu Me magoei Por poucas palavras Que eu falo com ele Ele joga muitas puia E eu já pedi muito Tá fazendo o que aí, homem? Ó Muito Por trás da câmera Assim Antes de gravar Eu converso Pera aí, rapaz Pera aí, cagão Eu converso muito com ele Converso muito com ele Mas Ele não quer acordo Chamo ele pra fazer uma live Ele não quer Chamo ele pra fazer É pra os cantos gravar uns vídeos Ele não quer Então, galera Você vai me chateando Poucas palavras Que eu vou fazer um vídeo com ele Ele começa a jogar Aqueles palavras Feito pra mim Isso é feito pra mim, galera Feito pra mim Tá postando um vídeo desse Então é isso aí, galera Ó Se inscreva aí Compartilha Mete o dedo aí Segue lá no Instagram Fabinho Comédia E a gente agora vai comer Daqui a pouco A panelada do Siri Com a minha mãe aqui, ó A minha fofinha Tá preparada aqui É ou não é, galera? Vocês vão comer também? Ah, tu também Deixa eu olhar de fofinho Porque tá com o Guinha Não é não, é? Ó E essa aqui, galera Ó Essa aqui é Guguinha Essa aqui, ó Se eu puder Se eu puder aí Sempre vai participar Do vídeo comigo, né? Cara de maracujá murcho É o senhor É? Não, não Banana podre O quê? Banana podre Banana podre? É E tu, cara de maracujá murcho De tragada Não, mas na moral Vê se ele não parece Com a cenourinha Não, é o senhor É isso aí, galera Tamo junto